Olá, eu sou o Marconi e no próximo dia 12 de novembro é o centésimo quinto ano da partida do poeta paraibano Augusto dos Anjos, falecido no fulgor da juventude aos 30 anos na cidade de Leopoldina no estado de Minas Gerais. Até essa data, o canal MBM publicará uma série de vídeos com a obra deste fantástico poeta, com um conteúdo forte, impactante e único na literatura brasileira. E para você não perder a sequência de poesias inscreva-se no canal MBM, ative as notificações e deixe o seu gostei. Vamos ao soneto Faça-me o obsequio de trazer reunidos cloreto de sódio, água e albumina Ah, basta isto porque é isto que origina a lágrima de todos os vencidos. A farmacologia e a medicina com a relatividade dos sentidos desconhecem os mil e os desconhecidos, segredos desta secreção divina O farmacêutico me obtemperou Vem então a lembrança do pai oiou Na ânsia física da última eficácia E logo a lágrima em meus olhos cai Ah, vale mais lembrar-me eu de meu pai Do que todas as drogas da farmácia Música 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 Música